Como se carrega um carro elétrico e quanto tempo isso demora? Tão fácil quanto carregar um telefone celular, os carros elétricos podem ser abastecidos em casa numa tomada convencional aterrada ou com um wallbox. Tem também a opção de eletropostos para uma recarga super rápida. Para isso, basta conectar o plug no veículo e acompanhar o status de recarregamento no painel ou pelo aplicativo. É possível ainda programar o período da recarga, importante para lugares em que há desconto da tarifa em horários específicos. Também dá para limitar o percentual de carga. Isso é bem legal porque o carro elétrico tem um sistema que aproveita a energia dissipada em freinagens, descidas e desacelerações para se autocarregar e aumentar a sua autonomia. Já o tempo de recarga depende da potência dos carregadores e da capacidade das baterias. Quem tem um carro elétrico só precisa ter um wallbox instalado em casa. E como as pessoas rodam em média 40 quilômetros por dia, basta uma noite de recarga para rodar uma semana inteira num carro. Precisou viajar? Então a melhor opção são os eletropostos de alta capacidade. Aqui bastam alguns minutos para ganhar uma boa autonomia extra. A quantidade de recarregadores públicos está aumentando em cidades e estradas. E a tendência é que continue se multiplicando conforme for crescendo a frota de carros elétricos. Dá para consultar os pontos públicos de abastecimento utilizando aplicativos que nem esse. Importante no planejamento de deslocamentos mais longos ou emergenciais. Quer saber mais sobre carros elétricos? Então não perca o próximo capítulo dessa websérie.